...pensando já na competição por equipes e vamos lá, Rebeca Andrade. Aí o primeiro voo, seguido de um exercício de dificuldade na barra superior, uma largada e paque para a barra baixa. Excelente combinação dificílima, outro voo com meio giro para a barra alta. Está chegando a vertical em todos os exercícios, altíssimo yoga com as pernas unidas, meia volta ali bem na vertical, giro com pirueta.